Olá, meu rico irmão, boa tarde pra você, boa tarde a todos os telespectadores, em especial a todos os trabalhadores do estado do Amapá. Estamos aqui na tradicional pescaria, na Praça Floriano Peixoto, aqui, meu mano, no centro da capital amapainse povo. Cadê o peixe do povo, meu mano? Cadê o menino que estava com peixe que não estava segurando? Cadê, meu mano velho? Olha, muita gente, famílias, vindo aqui. Meu rico irmão, pegou quantos? Só um por enquanto, mas a gente já pegou três, nossa galera aqui. Ah, veio todo mundo junto? Veio, meus dois irmãos ali. E quer levar quantos peixes pra casa? Quantos puder pegar. Eu iniciei aqui a nossa entrevista sem balançar, bora iniciar a balança comigo aí. Bora neném, balança, Catilu. Isso! A gente, sabe por que eu te chamei pra balançar? Porque antes da gente começar a gravar, você estava com o peixe na mão, o que foi que aconteceu? Porque a emoção de pescar logo e voltar pra lá é muita, aí não dá tempo de largar aqui pra pegar logo o outro. Aí o peixe caiu? O peixe caiu e a gente teve que colocar na saca. Aí deu um tempinho que é pra poder voltar pra lá. Poder voltar de novo. Então, boa sorte pra vocês, pros irmãos aí, todo mundo junto e misturado, meu povo. E agora a gente vai acompanhar direto aqui da Praça Floriano Peixoto, que essa festa vai seguir durante todo o dia com uma vasta programação. Acompanhe aí o prefeito do município de Macapá, Antônio Furlan, que estava aqui. Já estava até molhadinho da chuva. Vamos acompanhar. Desde cedo, das primeiras horas da manhã, aqui pro nosso feirão do povo, pescareia tradicional do dia do trabalhador. E como você está mostrando, né? A praça está linda, tudo organizado. E o povo feliz, pescando. Foram colocadas duas toneladas de tambaqui, pirapitinga, tambatinga. E graças a Deus a festa está linda. O povo merece. E eu pude observar aqui que mesmo com a chuva, o povo veio, trouxe a sua iscazinha e agora estão também procurando o melhor lugar que é pra levar o pescado pra cá. Verdade. E é um programa da família macapaense, né? A gente, eu já dei a volta ao redor do lago, marido, mulher, filho e todos muito felizes de estar aqui. É uma tradição que deve ser mantida e que o povo nos cobra. Então, graças a Deus, pescareia está indo de vento em poupa. Prefeito, as redes sociais ficaram alvoroçadas neste fim de semana por conta da festa do ano anterior, onde a população invadiu o lago. Muita gente dizendo que a prefeitura tinha colocado a raia, que a prefeitura tinha colocado o buraquê. Eu lhe pergunto, procede ou não procede, meu rico irmão? Não, na verdade, é todo imaginário popular de uma festa tão tradicional. A gente pede que a população não invada o lago, que não ocorram atos de vandalismo, mas não tenha raia, não tem nada estranho dentro do lago, não. Muito obrigada, prefeito, pode seguir. O prefeito que está na companhia da primeira... Olha, meu rico irmão espírita... Minha mana, isso foi daqui ou tu comprou? Eu caí lá no lago, peguei... Olha, minha mana... Mas tu não ficou com o meio do buraquê, minha... Não, esse peixe aqui foi o prefeito que me deu. Agora me fala, minha mana, como é que tu vai degustar esse peixe aí? Ah, eu vou fazer um caldo gostoso dele, vou cortar ele em pedacinhos, vou fazer um caldo bem delicioso. É pra dar sustância, né? Claro, né? Como é o teu nome, meu? Alice. Alice, sem o caldo não dá. Mas rapaz, o caldo, mano, só o vilé. Vou deixar Alice. Vou fazer o caldo daqui a pouco, tô esperando mais um ali, que o meu filho tá pescando mais um peixe. Boa sorte, então, pra você. Obrigada. Alice, vai lá, pode fotografar com o prefeito, já ia fotografar e a gente pegou aqui a Alice. Pode passar Alice, você é de casa. E aqui a gente acompanha, olha, famílias, todas reunidas aqui. Tem até um caniço aqui, que eu não sei de quem. E aí, meu mano velho, tá bacana. Mano, dá pra tu falar aqui com a gente como é que tá a pescarinha? Tá demais de bom, meu patrão. Já pegou alguma coisa, meu rico irmão, ou tá sem sol? Peixe que é bom, nada, tá não agradando aí, ó. Pelo menos peixe tem. Falta é a sorte pro meu rico irmão pescar, né, meu mano? Falta é exatamente isso. Minha mana velha já tá aproveitando. Tu tá trabalhando, né, minha filha? Tô. Não pode perder a oportunidade. Como é, meu amor? Primeira vez que eu tô vindo aqui. Tá gostando, minha filha? Primeiro ano, tô animado. Eu quero levar um peixe daqui pra mim comer assado. Quer levar um peixe pra comer assado, mas eu não tô vendo tu cuvar a minha mana. O meu filho tá lá pescando, ó. Ah, o filho tá lá? Tá, tá pescando, tá. Aí já vai levar tudo aqui bonitinho, que é pra almoçar, bacana. Almoçar, bacana. E nesse dia do trabalhador, o que tu fala pra quem tá nos assistindo, minha rique? Mana, um dia maravilhoso, né? Com certeza. Quem é trabalhador sabe. Agora, quem é tiricento não sabe? Não sabe nada. Olha, meu rico irmãozinho aqui acordou cedo pra vir pescar? Sim. Já pegou alguma coisa, meu peixe? Não. Ah, vai pegar que a gente traz essa ordem. Pegaram mais um peixe ali. E quando pega o peixe, meu mano, a festa é grande. Bora invadir pro lado daqui? Pra mostrar pra vocês que o povo vem fazendo a festa. Pegou, meu rico irmão? Cadê o peixe? 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 Cadê o peixe, meu mano velho? Cadê o peixe, meu mano velho? É de verdade. Agora é tanta linha, meu mano, que eu não sei de quem é esse peixe. Quem foi o sortudo da vez? Ando mostrando pra toda a população como é que está essa programação. O ponto alto do Dia do Trabalhador é exatamente essa pescaria, né? A tradicional pescaria. População ouviu o chamado, população está se fazendo presente. E cuidado, Manoel Júnior, olha a linha aí no teu pé, meu rico irmão. Olha, meu mano, não pegaram o peixe, mas pegaram o Juninho. E Júnior, está no outro pé, meu mano? Vira pra cá, meu rico irmão. Meu mano, nosso cinegrafista ficou amarrado na toalhinha. Foi, foi, ficou amarrado. Peixe que é bom ainda não. Peixe que é bom ainda não. Olha, Juninho passou aqui. E tem gaúcho, rapaz. Tem chimarrão aqui, olha, presta atenção. Chimarrão aqui também, que é pra esquentar os ânimos, viu? E o povo com caniço lá, pescando, meu rico irmão. Pra levar o almoço pra casa, o jantar. E olha, meu mano, o peixe é do graúdo. Graúdo, esse aqui é o maior que tem de todos. Já pegou quantos? Três. Três, meu mano. Vai fazer o que com esse peixe? Uma churrascada hoje lá em casa de peixe. Vai ter essa aí? Com certeza, aqui não pode faltar. A equipe da TV aqui nossa pode ir? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Tão convidado pra comer esse churrasco hoje lá. De peixe, tambaqui assado. Tá vendo aí? É isso. E olha, gente, segurança se tem aqui também, através da Guarda Municipal, através da Polícia Militar do Estado do Amapá. A programação tá rolando. Famílias reunidas, mais uma vez, é importante a gente destacar. Com a trégua da chuva, crianças, senhores, jovens, todos estão aqui. Nesse dia em homenagem a todos os trabalhadores do Estado do Amapá. Eu também te amo, minha mana. Como é que está aqui? Ai, meu Deus! Diz que eu te amo. Mano, tem peixe aqui no churrasco. Tem o peixe. Minha mana, esse vai pra casa. Vai, já tá garantido o assado. Aí vocês ficam aqui tudo bonitinha e os caboclo pescando. Com certeza. Botar pra trabalhar. É, garantir o almoço. Garantir o almoço. Obrigada, meu amor. A gata ali se escondeu, meu mano. E é assim, olha, muita gente reunida, famílias reunidas. Já pegou alguma coisa? Pegou o peixe, vai. Vê lá, eu pego. Ele pegou. Pegou, meu filho? Vem cá, meu filho. O primeiro do dia. Cadê o teu peixe, meu filho? Olha, diz que o primeiro do dia, criança aí, gente, confraternizando. E aqui o povo entende, mano, que tem todo um detalhe pra pegar o peixe. Esse é seu. Hã? Esse aí é seu. É. Demorou pra pescar? Não, quando tá liberado, eu pesquei. Por enquanto, só esse ou já pegou? Só esse. Mas quer pegar mais, né? É. Como é o teu nome? Bernardo. Bernardo, mostra o teu peixão ali, Bernardo. Olha aí, meu mano velho, é de verdade. E mostrando os gaúchos com chimarrão, meu mano, pescando o nosso pescado. A mapa esse é ao lado do Bernardo, todo mundo balançando aqui pra gente se despedir. Balança, Bernardo. Mexe, Bernardo. Assim, meu filho, bora. Ele é gaúcho, mano. Ele não sabe o que é o balanço. Balança, meu mano. Tu também. Balança, meu rei. Balança, meu mano velho. E agora, segue com você no estúdio. Bora, minha mano. Balança logo aí. É com você. 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 É com você.